Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estou começando aqui no Facebook, agora vou começar no Instagram. Vou aqui, peraí. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre treinamento de pais, é um assunto muito importante. Estamos agora ao vivo também no Instagram. Boa noite, pessoal, tudo jóia? Vamos conversar falando aqui sobre treinamento de pais de crianças com autismo. Esse é um assunto muito, 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 muito sensível e também muito relevante, tá? Deixa eu dar uma boa noite aqui. Danila, Cássia, Giovanna, tudo jóia? Pessoal aqui no Instagram também. Regiane, Jaque, Petrina, Vanessa, Cátia, Rafaela, Conce, boa noite, Cleide, Camila Santana, enfim, a galera está aí. Valkyria, boa noite, pessoal. Eu não gosto de enrolar muito, não, porque as pessoas vão desanimando um pouco, né, se a gente enrola. Então, eu vou falar aqui... Não consigo colocar o celular num lugar legal aqui. Eu vou falar um pouco... Ah, para não dar a microfonia, espera aí. Vou colocar isso aqui no celular. Aqui, agora ficou melhor. Um pouco mais... Bom, é o seguinte, pessoal, vamos lá. A primeira coisa é que existem duas coisas para se dizer sobre treinamento de pais, tá bom? Uma é treinamento de pais como aplicadores de intervenção, é uma coisa. E treinamento de pais, pais como responsável pela generalização do apoio à intervenção, é outra, totalmente diferente. Tudo bem? Isso é central para a gente entender o que a gente vai pensar aqui, vai falar sobre o treinamento de pais. Então, obviamente, eu estou falando de práticas baseadas em evidência, portanto, eu estou falando de intervenção baseada em aba, tá bom? É disso que eu estou falando. Em 1987, foi publicado o estudo mais influente ainda hoje, de intervenção para pessoas com autismo. É um estudo de um cara chamado Oli Ivar Lovaz. Ele estava nos Estados Unidos, era radicado nos Estados Unidos, e ele pegou dois grupos de crianças com autismo, três grupos, na verdade, e num grupo ele colocou... Eles ficavam em chamo de tratamento comunitário, tipo assim, como se fosse no posto de saúde, tratamento que existia. No outro grupo ele deu 10 horas de abas semanais, e no outro grupo, 40 horas mais treinamento de pais. Então, 40 horas mais treinamento de pais, e 40 horas sem treinamento de pais. A gente não fez, mas provavelmente vai ter um efeito muito, 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 muito menor. Tá? E aí, 47% daquelas crianças perderam todos os prejuízos decorrentes do autismo. Perderam todos os prejuízos, não é perder um ou outro, perdeu todos. Portanto, não existe uma boa intervenção sem treinamento de pais. Certo? E aí vamos falar de duas coisas diferentes aqui, para fazer uma distinção. Existem duas coisas diferentes. Uma é treinamento, a outra é formação. Formação é quando o pai recebe uma carga teórica. Né? Teórica sobre por que fazer aquilo, sobre os processos envolvidos naquilo. treinamento, ele é muito mais de treinar mesmo, de ir lá e falar, faz assim, faz assado, vamos lá. Né? Existem trabalhos comparativos entre treinamento e formação. Treinamento é mais eficaz. Eu acho que precisava ter esses estudos comparativos, entre treinamento e formação, que a mim parece que é o melhor modelo, mas eu não conheço bem as evidências. Se tem evidência específica disso, tá? Eu não conheço. Bom, no livro Estratégias da Análise do Comportamento para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, da Renata Veloso, Cíntia Guilharde e uma outra moça, que eu não lembro o nome, tem um capítulo da Leila Bagaiolo e da Cláudia Romano, se não me engano, que está falando sobre treinamento de pais. É bem legal. Bem legal. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre. Duas coisas diferentes. Uma coisa é a seguinte, gente. Vamos lá. Digamos que a criança está no Análise do Comportamento. O Análise do Comportamento vai lá, vai fazer uma avaliação sobre aquela criança. O que significa fazer uma avaliação? Significa avaliar, basicamente, verificar duas coisas. Primeiro, quais comportamentos estão em excesso? Por exemplo, gritar. Um bom comportamento, péssimo, né? Bater a cabeça na parede. Péssimo. Quer dizer, gritar depende do contexto. Bater a cabeça na parede, acho que não. É universalmente ruim. Comportamento de cuspir em todo mundo. São comportamentos em excesso, que devem diminuir ou serem eliminados. Agora, também tem comportamentos que estão em déficit e que deveriam estar acontecendo. E que, portanto, eles têm que ser ensinados ou elevados, por exemplo. Uma criança que não fala. Seria útil se ela falasse. Então, eu vou me ensinar ela a falar. Ou uma criança que não consegue ir ao banheiro sozinha. Um comportamento em déficit. Então, a gente vai ensiná-lo a ir ao banheiro sozinho. Então, o analista do comportamento, portanto, vai olhar déficits e vai olhar os excessos comportamentais. Basicamente, é isso. Tá bom? O Luiz, educador de vista, está dizendo assim. Libra, excelente. Você, Luiz, você tem... Como é que fala? Conflito de interesse, vai dizer isso. Que eu sei, tá? Muito obrigado, Isabel, está dizendo aqui. Adoro você, aprendo a cada dia. Muito obrigado. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Que eu estou ensinando a criança a falar... A criança é um pouco maior. Eu estou ensinando ela a falar água. Tá bom? E eu estou ensinando isso no meu consultório. Com uma água aqui ou com uma imagem de água. Não importa. Agora, vamos ser sinceros. Se em casa ele falar água e o pai não der água imediatamente, o pai ou a mãe, o que vai acontecer com o comportamento? Vai ter muito menor probabilidade de ser aprendido. Portanto, os pais têm que estar fiados, para na hora que ele falar água, entregar água na hora. E fazer uma festa ainda, dar uns beijinhos ainda, se bobear. Se eu estou tirando o comportamento, e quando ele tem uma birra, eu não posso dar para ele o que ele quer, mas os pais derem o que ele quer, o que acontece? O comportamento vai ser dificilmente eliminado. Entendeu? Então, deixa eu explicar uma coisa aqui, que é bem importante. Lúcia, eu não estou conseguindo escrever agora, mas se alguém puder escrever o nome aí, por favor, no Facebook, ela pediu para escrever o nome. Estratégias de Análise do Comportamento, professor, se eu sou um espectro autista. É pela editora Menon, tá? Acho que é Menon. Veja só, pessoal. Vou me imaginar dois casos aqui, que eu vou explicar para vocês. Pedrinho. Pedrinho tem uma birra e ganha um salgadinho. Birra e salgadinho. Birra e salgadinho. Ele tem 50 birras no mês, e das 50 birras, ele ganha 50 salgadinhos, ok? Toda vez que ele tem uma birra, ele ganha um salgadinho. E aí, vamos imaginar o caso de Joãozinho. Joãozinho tem uma birra e ganha um salgadinho. Tem outra, não ganha, tem outra, não ganha, tem outra, não ganha. Tem 30 birras e não ganha. Na 31º ele ganha. Tem mais 20 birras e não ganha. Na 20º, só na 20º que ele ganha. Portanto, Pedrinho, 50 birras, 50 salgadinhos. Pedrinho, 50 birras, só 3 salgadinhos. Quem é que tem o comportamento mais forte? Escrevam aí. Joãozinho, vou falar de novo. Pedrinho, que tem todas as vezes, e Joãozinho, que só tem as vezes. Só 3. Pedrinho, 50. 50 birras, 50 salgadinhos. Joãozinho, 50 birras, só 3 salgadinhos. Quem tem o comportamento mais forte? Pedrinho, que tem todas as vezes, ou Joãozinho, que tem só 3 vezes a cada 50? Tá todo mundo... Ninguém quer se expor. Eu percebo isso, ninguém quer falar. Não, não vou falar, não, vai ser pegadinha. É pegadinha mesmo. É pegadinha. O Joãozinho, exatamente, que ganha só 3, é o que tem o comportamento mais forte. Muito mais forte. Não é um pouco mais forte, é muito. A gente chama isso de reforço intermitente, quando é só as vezes. É o Joãozinho que tem o comportamento mais forte, o que ganha só as vezes. Isso chama reforço intermitente. O que eu quero dizer? Por que eu estou falando isso? Não, não é os dois, não. É o Joãozinho que tem o comportamento mais forte. Por que eu estou perguntando isso, gente? Porque imagina, se a criança tinha birra, ganhava alguma coisa. Atenção, por exemplo. Você começou a fazer intervenção, você planejou a intervenção, agora ele tem, você não dá atenção. Mas em casa, não? O que acontece? O comportamento ficou intermitente. Às vezes ele ganha força, às vezes não ganha. Então, o comportamento, não é só que ele não é eliminado, ele fica mais forte. Entendeu? Então, isso é muito complicado. Eu vou responder a pergunta aqui, superando o autismo. Qualquer criança precisa de aba? Qualquer criança com autismo, sim. Ele é uma, a evidência das intervenções baseadas em abas é universal, é para todas as pessoas com autismo. o que acontece é que para cada uma delas vai ser completamente diferente. Tá bom? Por exemplo, um autismo muito leve vai ser para habilidades sociais. Muito mais, né? Para pessoas com autismo severo vai ser muito mais para o ensino de fala, para habilidades básicas, coisas assim. Vamos lá. Isso, exatamente, Sônia. Mesmo sem reforço, ele continua se comportando. Quer dizer, o comportamento é muito forte. Vamos lá, as perguntas aqui agora. Ah, não, vou só continuar a falar, depois eu faço as perguntas. Então, os pais são fundamentais para a generalização, para que a gente tenha uma consistência na intervenção. Porque a consistência é que vai fazer com que o comportamento seja aprendido mais rápido, de uma maneira mais sólida. Então, o primeiro motivo pelo qual a gente precisa treinar os pais. Agora, tem um assunto muito delicado, que é treinar os pais para fazer intervenção. por que ele é delicado? Porque não é o certo. Certo? Não é o certo. O certo é haver um serviço público para todas as pessoas que tenham necessidade em que se ofereça a intervenção. Ponto. Esse é o certo. E por que não é certo que sejam os pais que apliquem a intervenção? Porque os pais têm, muitas vezes, comprometimentos emocionais muito grandes, eles não conseguem aplicar. Esse é um motivo. Segundo motivo, o pai tem uma vida que muitas vezes precisa trabalhar duro para poder manter a casa. Portanto, ele não pode parar de trabalhar para fazer isso. Então, por esses dois motivos, não é certo que os pais sejam os aplicadores. O certo é que o governo oferece serviço por meio de profissionais e os pais complementem. Mas, nós não temos nada disso. Então, o que o governo oferece, muitas vezes, é 30 minutos. 30 minutos de tratamento com a psicóloga. O que a psicóloga deve fazer? Ela deve aplicar, digamos que ela entenda que são práticas baseadas em evidências, que ela tenha informação e que ela consiga fazer uma intervenção baseada em ABBA. Qual é o efeito de uma intervenção baseada em ABBA meia hora por semana? Nenhum. Então, ela pega, ela usa essa meia hora para treinar os pais. Ela está errada? Não, ela está certa. Quem está errada é o serviço público de modo geral, o sistema, não ela. Ela está certíssima. Poxa, ela está fazendo o máximo que ela pode. Então, isso é uma coisa que sempre tem conflito aqui na minha página. Porque sempre que se estabelece um serviço público de treinamento de pais que transforma o serviço de meia hora, uma hora de atendimento para treinamento de pais, eu faço comemório, eu dou espaço, eu trago para entrevista, eu apresento como um modelo a ser seguido, né? Para o que? Para os serviços, para o serviço que está instalado lá. Não para os gestores, para dizer, não, isso aqui é o melhor que a gente pode ter. Não, eu sempre esclareço isso, não é o melhor. Mas é, diante do limão que foi dado, é a limonada. E toda vez que eu falo, um monte de gente bate, mas aí só treina pai, e não é o certo. É verdade, não é o certo. Então, a gente precisa esclarecer tudo isso. Porque é o que dá para a gente fazer, entendeu? Infelizmente, tá? Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Renata, Bridget. O FD, fim de semana para os pais, não é reforçar, e sim bancar a extinção. Exatamente. Muito importante essa questão que você está falando, Renata. Tem que ter peito e emocional. no começo com a minha filha foi difícil, por isso, entendo os familiares de meus pacientes e procuro treinar os mesmos, também sendo franca. É necessário estar ciente de que no começo tudo fica pior, as birras, as crises, mas que sendo firme, tudo melhora muito. Então, por exemplo, quando você para de dar o salgadinho quando ele tem birra, a birra piora primeiro, para depois melhorar, normalmente. Então, você precisa ter um emocional pesado. Eu acompanhei um caso de uma amiga minha que era a Batatuba, a Bárbara, eu estou falando porque ela me autoriza, tá? Que ela falou assim, meu filho ficou batendo não sei quantas horas e me chutando. Não, foi super difícil, porque a aplicadora dela, a psicóloga dela, estava do lado me dando força, senão eu não ia conseguir. Mas, em compensação, hoje é sábado, hoje eu não tenho mais agressividade na minha casa. Não é fácil, mas a psicóloga que estava lá estava ajudando a ensiná-la a lidar com aquilo, tá? E, rei, Nilseth. Isso quando o psicólogo tem conhecimento em aba, o que na maioria das vezes não acontece. Exatamente, precisa ter conhecimento, tá? A Drick Delgado, existe um mínimo de horas por dia? Não por dia, por semana. Se é uma intervenção global, se não é só uma coisa que você vai mexer, mas a intervenção é global, pelo menos 20, 25 horas, tá? Mínimo, mínimo. o autismo não me define, tá dizendo, o problema é conseguir treinamento correto, bem, bem problemático mesmo. O que você sugere para profissionais do SUS que atendem crianças com TEA por uma vez por semana, meia hora? O que priorizar? Olha, no meu entendimento, como eu já disse aqui, treinamento de pais, não tenha dúvida. Certo? Se a criança não faz a bacinha, o treinamento de pais surge efeito? Surte. se os pais, se os pais virarem aplicadores, porque aí vai ter a intervenção, só que quem vai aplicar são os pais, né? Então, tem essa questão, certo? Vamos lá. Ah, deixa eu só falar uma outra coisa importante aqui sobre o processo. Treinamento de pais é uma prática com evidência, tá bom? O National Standard Project é a maior meta-análise já realizada, apareceu lá 14 práticas com evidência, 13 delas são baseadas em aba, uma delas é treinamento de pais. Então, é uma prática com evidência, mas não é pra fazer de qualquer jeito, existe um esquema pra fazer o treinamento de pais. Não é instrução, treinamento de pais, mas dizer, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Porque como normalmente os terapeutas se comportam, né? Eles vão lá na sua sala, façam lá uma hora, meia hora, quando sai, fala assim, olha, mãe, do outro semana, brinca com ele com letra, até. A mãe, quando saiu lá na porta, a lei já esqueceu. Ninguém, instrução não controla comportamento. Então, o nome do processo para ensinar pais, treinamento de pais, é chamado de treino de habilidades comportamentais. Ou, você vai encontrar muitas vezes o título em inglês, Behavioral Skills Training, BST. Treino de habilidades comportamentais ou Behavioral Skills Training. Como é que você faz um BST com pais? Não é assim, pai, faça isso, faça aquilo. Chama o pai para a sala, ele fala assim, pai, é o seguinte, ó, eu vou te explicar primeiro o que você vai fazer, você vai fazer isso, isso, aquilo, toque o programa escrito. Tá vendo aí? Tá vendo? Tem alguma dúvida, pai? Não, não, já entendi certinho. Ah, legal, pai. Então, agora, eu vou fazer com a criança e você vai ver. Primeiro passo, instrução, segundo passo, fazer para o pai ver, ok? Segundo passo. Eu vou lá, faço, falo, pai, viu eu fazendo? Entendeu? A pai fala, ah, agora eu entendi. Vou fazer de novo, para você ver, pai. Faz de novo, viu, entendeu? Entendi, entendi, legal. Legal, pai, já que você entendeu, vem cá e você faz. E aí, vamos para o terceiro passo, que é pedir para o pai fazer. Primeiro passo, dar discussão, segundo passo, dar o modelo, terceiro passo, pedir para o pai fazer treinar. E aí, o pai vai lá e faz. E aí, vem o quarto passo, dar feedback. Não tenha dúvida, o pai vai acertar algumas coisas e vai errar algumas coisas. Você corrige, elogia, reforça o que estiver certo e explica o que está errado, pede para ele corrigir. Feedback. Então, quinto passo, feedback. Quarto passo, feedback. Aí, pede para ele fazer de novo. Ele faz de novo, você dá feedback de novo. Aí, você vai fazendo quantas vezes seja necessário até ele ficar afiado. Certo? Isso é que é treinamento. Treinamento não é falar para ele fazer, é dar instrução, de preferência, com um programa escrito, com um registro para ele poder fazer em casa, dar instrução, dar modelo, mostrar como você faz, pedir para ele fazer, dar feedback. Pedir para ele fazer, dar feedback. Pedir para ele fazer, até ele fazer redondo. isso é que é treinamento de pais, é diferente de formação, que você vai lá explicar os processos para ele, tá bom? Minhas perguntas agora. Eita. Vamos lá. Deixa eu ver se tem uma pergunta com o meu Instagram. Lucelmo, e quando a escola é orientada a fazer análise funcional e não faz, e quer soluções milagrosas para lidar com os comportamentos inadequados? Certo é fazer uma análise funcional, ver o que está controlando o comportamento, por que o comportamento está acontecendo, para você atuar nele. São as práticas com evidência. Eu não sei, é difícil dizer, porque cada escola tem, cada realidade é única, mas eu, Dalva, o que eu posso te dizer assim, é que do ponto de vista da minha atuação, eu entendo que o ideal é a atuação política para que as escolas aceitem, apliquem práticas baseadas em evidências. O que não quer dizer que não tem uma ação individual. Qual pode ser a ação individual? Não sei. Pode ir ao conselho da escola, pode ir à secretaria, pode ir à direção, pode conversar com a coordenadora, pode dar um suporte, pode brigar, pode judicializar, sei lá. Depende muito do contexto, da capacidade de diálogo que tem em cada circunstância. O ideal é sempre a gente buscar o diálogo, mas eu sei que muitos casos não tem diálogo mesmo, infelizmente. Qual a melhor forma de aplicar 40 horas semanais? Apenas o consultório ou o mestrado com a escola? O ideal seria que a escola fosse parte da intervenção. Só assim que a gente vai conseguir realmente as 40 horas semanais. Sem a escola, é muito improvável. Tiago Medeiros, 25 horas de intervenção total, somando fono, etc., ou apenas comportamental? De intervenção baseada em aba. Não sei se a fono vai acompanhar a intervenção, se ela acompanhar a conta, se ela acompanhar não conta. Espera aí. Deixa eu passar aqui. Sandra Prado Prado. Professor, perguntei para a Meca por que os TOs são contra a aba. Ela me respondeu que o problema não é a TO, e sim a integração sensorial. Não entendi nada, você pode me explicar? Não, é porque é o seguinte, tem TO, tem TO de analista do comportamento. Carolina Martoni, a Cátia Ariana Borges, a Patrícia Oliveira de Taupaté, tem. Só que, normalmente, o que ela quis dizer é que muitos TOs acabam indo estudar integração sensorial, e aí, portanto, vão para um caminho diferente. E essas é que podem não ter identidade com a aba. Mas eu conheço TOs de integração sensorial que estudam análise do comportamento e que indicam análise do comportamento. Então, não é um fenômeno universal, não. Vou ver mais perguntas. Acho bem importante, a Cátia Martini, lá de Maringá, acho bem importante fazer uma análise dos pais para analisar quem, no momento, pode auxiliar mais as intervenções em casa. Hoje, percebo que a mãe consegue auxiliar mais ou vice-versa. Temos que analisar esse critério, pois tem pais que têm mais dificuldade de comportamentais até para auxiliar no financeiro. É bem importante isso. Porque eu estou falando pais aqui, mas é modo de dizer, eu estou querendo dizer pai e mãe, tá? Em geral, realmente é a mãe. O pai não tem nem paciência muitas vezes para fazer. E eu já falei isso, tem até um vídeo que eu vou lançar, né? Que a maior parte dos casos, o pai acaba indo trabalhar mais para poder financiar, porque é muito cara a intervenção, mesmo que seja uma de poucas horas com treinamento, e a mãe é que normalmente fica com a criança. Ah, mas isso que você está propondo é machismo. Eu não estou propondo nada, eu estou dizendo que normalmente é assim, a sociedade é machista, não sou eu que estou propondo isso. Então, normalmente, a estrutura acaba sendo essa. Nas apais, deveria haver treinamento de pais. Cristina, eu concordo com você, seria bem importante, viu? Lulu, minha filha fala, forma frases, mas não relata fatos e nem mantém diálogo. E alguns dos terapeutas falam que é por comportamento. Só pergunto o que aconteceu na escola, a resposta vem com grito. Como melhorar esse diálogo? Não consigo te explicar porque tem muitas coisas para saber, precisaria fazer realmente uma avaliação individualizada para saber por que ela não mantém o diálogo. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, tudo é comportamento, não tem uma coisa que não seja comportamento. E o sensorial? O sensorial é comportamento. E as emoções? As emoções são comportamento. Tudo é comportamento, né? A análise do comportamento trabalha com todas as dimensões do ser humano, ser humano integral, como um tudo. Então, mas o que que é? Mas eu vejo só, nesse caso, por exemplo, o treinamento de pais, ele não prescinde, quer dizer, ele não pode abrir mão de uma avaliação pormenorizada. Então, ela tem um problema de manutenção de diálogo, de relato, então é preciso fazer uma avaliação de comportamento verbal dela bem detalhada. Por exemplo, com um protocolo chamado VibMap ou com um protocolo chamado PIC. E aí, a partir do resultado de uma avaliação tão pormenorizada quanto essa, escrever um plano de ensino individualizado com vários programas e aí treinar os pais. Então, o treinamento dos pais, ele não abdica, ele não vai conseguir nunca abrir mão do trabalho do especialista de fazer a avaliação, de fazer a programação, né? O plano de ensino individualizado e de supervisionar o trabalho. Superando o autismo. Para a criança com autismo leve, quantas horas de aba por semana? Meu filho faz duas vezes fono, duas teó, uma psicomotricidade. Quero incluir o aba. Agora, quantas horas por semana deve ser? Eu não conheço o seu filho, então é difícil dizer. Mas, existem vários sistemas. Eu vou te dar um exemplo. Se você procurar lá no meu YouTube, eu fiz uma live muito legal com o grupo D20, que é um grupo que trabalha com RPG para autismo. É um jogo, né? Para trabalhar com habilidades sociais. Eu acho que os encontros deles vai dar uns quatro, cinco horas por semana. Estou falando só do trabalho de habilidades sociais, tá bom? E aí tem as semanas que eles saem. Vão para o cinema e tal. Então, tudo depende. O Selva, deixa a live salva, eu sempre deixo, tá? Só que ela só fica salva por 24 horas. Eu não consigo deixar mais tempo, tá? A Danube, concorda, é desgastante ser mãe. Exatamente, o Danube, é muito desgastante. Eu, por exemplo, não tenho perfil para aplicar. Não tenho. Sandra Prado, Prado, os pais têm que ser treinados ou não chegamos a lugar nenhum. Reforço está em casa também. A aba é eficaz por isso, exatamente. Se os pais não foram treinados, não vai funcionar direito. Lúcia Braga, o nome do livro está até... Ah, legal. Já colocou o nome do livro aqui, tá? Fabiane Porciuncula, colocou o nome do livro também, legal. A pessoa que eu esqueci o nome é a Luciana, tá? São as meninas do grupo Nexo, que é um grupo muito bom de análise do comportamento em São Paulo. Tenho visto alguns protocolos ABA para crianças menores e sem as habilidades iniciais. Qual protocolo base pode ser utilizado em crianças de sete anos já alfabetizado que tem habilidades iniciais, mas está agressivo nas ações e palavras? O Paulo Tiago. Ah, esse é um problema, Tiago, do Brasil, tá bom? Não existe nenhum protocolo em português que já tenha um currículo para crianças com habilidades mais desenvolvidas. Então, em inglês, você vai encontrar ABA Curriculum, ABA Complete Curriculum, o Ables, não sei se se aplica, porque são habilidades médias, digamos assim, o Ables tem um livro, dois livros de programa do Ables, são dois livros, um assim, eles são todos em inglês, tá? O PIC também, que não tem ainda em português, tem a versão, mas não chegou ainda, tem dois livros só, que também são habilidades mais desenvolvidas, mais, digamos, mais para frente, né? Então, não vai encontrar isso em língua portuguesa, tá? Língua portuguesa, o que tem de mais avançado é um livro chamado Passo a Passo o Seu Caminho, que é um currículo, que é da professora Margarida Windholz, que faleceu, acho que ano passado, inclusive, que saiu pela Edcom, tá? Educadora Ana, gosto muito de ouvir você, é pontual, no que é real e possível, lógico que o ideal seria perfeito, aí na sala de aula vivemos um real, exatamente. Ana, a gente sempre tem que trabalhar com essa dimensão política, senão, né, aí é igual a modelagem, se você falasse, o que é modelagem? É você planejar um comportamento de longo prazo, então, primeiro você aumenta um pouquinho, depois um pouquinho, até você chegar no ideal. Eu, por exemplo, se eu quiser correr uma maratona, não adianta eu botar eu para correr uma maratona, eu acho que eu vou morrer. Mas se eu botar eu para correr 100 metros, eu corro. E ele quer uma semana, eu não consigo correr 150, até eu chegar na maratona, então, é assim que é a vida. A Fabiane está dizendo aqui, capítulo 18, orientação e treino de pais, então, leiam lá, depois se livra, tá bacana. Amorim, Keilane e Fabrício, após o treinamento de pais, eles fiquem tendo alguma supervisão, caso não, não corra risco em situações novas, eles não saberem como agir, sem dúvida nenhuma, tem que ter a supervisão, a supervisão tem que ser permanente, tá? Eu fiz aqui no canal já duas entrevistas, uma com a pai de Campo Grande e uma com serviço de intervenção precoce de Praia Grande, que eles fazem um processo de treinamento de pais, eles têm muito pouco tempo com as crianças semanalmente, mas eles fazem um trabalho bem legal, dentro daquilo que é possível, que está na esfera deles, eles não são prefeitos, não são governadores, não são nada disso, então, eles fazem o máximo que é possível, a evidência, eu vou utilizar as práticas com a melhor eficácia e com a melhor eficiência no contexto que você está atuando, tá? Então, está certíssimo, Keilane, tem que ter supervisão, se não, não adianta. a Liliane Senhorini, há 11 anos encontrei a Juliana Tonon Sabatini, que fez isso conosco, e seguramente os seus filhos têm, devem muito a esse processo, Liliane, porque sem isso, seguramente, você certamente teria cometido equívocos, é claro que a gente sempre comete equívocos, vocês acham que eu não reforço o comportamento inadequado do meu filho? Lógico que eu reforço, né, porque tem um comprometimento emocional, né, mas é claro que eu tento fazer isso o mínimo possível, conheço, sempre que a gente conhece, a gente faz isso um pouco menos, né, deixa eu ver aqui a pergunta aqui no Instagram, deixa eu ver aqui, pedir aos pais para filmarem e ajustarem quando precisarem, é uma ideia, isso aí é o feedback, isso pode ser feito também durante a supervisão. Como fazer esses treinamentos no curso online? Você pode fazer por supervisão online, dá para fazer, mas em geral esse processo é feito presencialmente, tá? Mundo Tosco, eu fiz um curso para pais e aplico no meu filho, é difícil, mas estou conseguindo, o problema é que nem todas as famílias têm a mesma paciência para aplicar, eu sou praticamente o terapeuta do meu filho, é, e aí como uma pessoa só, acaba tendo um desgaste emocional maior, né, então isso é, isso é uma coisa que a gente precisa, precisa refletir, e precisa buscar a parceria da família, não quer dizer que necessariamente ele vai ter. Eu vou pedir desculpa para o pessoal do Instagram que está balançando aqui, que eu estou na mão, porque eu esqueci de pegar o suporte, ele já tinha começado, eu lembrei. Como é difícil conseguir financiamento para tratamento, a Adriana, da Pai, que está falando, é, incrível que pareça, a prática, com evidência, é difícil conseguir financiamento, parece brincadeira, né, Adriana? A Bianca, agora entendi o que a psicóloga do meu filho deveria fazer para nos ajudar, não sei nada, obrigada, Bianca, vai lá, ajuda a psicóloga, vamos construir juntos isso aí. Cláudia, veio uma psicóloga aqui e ela não fez nada disso, eu cancelei o atendimento porque logo vi que não era nada bom, mas o problema é encontrar alguém que saiba me ensinar, faz uma live sobre ansiedade, obrigado. Eu não entendo de ansiedade, Cláudia, então, eu não faço, porque eu tenho muito cuidado com isso e não fazer com o negócio que eu não tenho domínio, entendeu? Tá bom? Vamos lá, Amorim, esse é o capítulo do livro que falou isso. Como diminuir a agressividade? Depende, depende, porque a questão é por que que tem agressividade? Pode ser por motivos muito diferentes que uma pessoa desenvolve agressividade. Então, a gente precisa fazer uma análise funcional, porque, do contrário, a gente não vai conseguir nunca fazer uma diminuição da agressividade. Então, eu vou te falar só, por conta do tempo, eu vou te falar só quais são as melhores práticas com melhor evidência para a redução da agressividade, tá bom? É, treino de comunicação funcional, reforço diferencial e reforço tão contingente, tá? Mas é outro assunto. Então, mas eu vou aproveitar, eu lancei um curso de manejo de comportamento que trata dessas questões, e acaba a inscrição dia 10, depois da manhã. Então, eu coloquei o link aqui se alguém tiver interesse, tá? Mas eu vou fazer outras lives sobre isso também. Everton, explicar e mostrar na prática, assim, vivenciando, fica mais fácil aprender a aplicar. Existem muitas evidências que esse sistema do Behavioral Skills Training é que realmente funciona, tá? A Daiane está perguntando, 20 horas semanal? Sim, no mínimo 20 horas semanal. A Nelly, boa noite, como incentivar um aluno dos pais que levem seus filhos à escola? Sei que devemos respeitar o tempo do amor, mas a frequência atrapalha muito no rendimento dele. É difícil falar isso, porque eu não sei quais são as circunstâncias, tá? Não acho que seja um problema de falta de incentivo. Acho que o problema pode ser outro, a criança faz muita birra para sair de casa, a criança está com um distúrbio de sono muito grande, muito grave, precisa fazer uma análise global. Acho que não é só um problema de incentivo, tá? Incentivo é baseado em reforço. Olha, pode apertar em mim, pais de crianças com autismo, tem um incentivo gigante para levar para a escola, porque é um momento que muitas vezes eles conseguem descansar. Se eles não estão levando, muito provavelmente é que tem dificuldades bem mais expressivas, tá? Fabiana, Luciano, como saber se as terapias estão adequadas? É possível o grau aumentar devido às terapias não aplicadas corretamente? como saber se as terapias são adequadas? É difícil dizer isso. Mas eu diria que o principal elemento é você acompanhar os gráficos. Ah, mas não tem gráfico, então já está errada. Então já não está adequada, tá? Se está adequada, tem gráfico. Então você acompanha o gráfico e a criança tem que estar aprendendo. Se ela não está aprendendo, tem alguma coisa estranha. Todas as pessoas aprendem. Se ela não está aprendendo, tudo bem, pode acontecer de se planejar um treino e a criança não aprender. Isso não vai acontecer com qualquer profissional. Mas e aí? Se não está aprendendo, eu tenho que mudar o treino, fazer outra estratégia. Não é culpa da criança que ela não está aprendendo. Eu não posso falar, ah, então é isso, ela não aprende por meio dela. Isso não existe, né? Então tem que acompanhar os gráficos. A Cláudia, 40 eu acho muito, mas é o que a filosofia americana diz. Não, não é filosofia não, Cláudia, é o que as evidências dizem. No estudo que o Lovás fez, um grupo tinha 40, outro grupo tinha 10 horas. No grupo que tinha 40, 47% das crianças perderam todos os prejuízos do autismo. No outro grupo com 10 horas, só 4% perdeu. Portanto, menos de 10% do grupo do que o outro. Então não é uma questão de filosofia, não. Infelizmente, é esse período. Agora, vamos lá, estamos pensando em crianças pequenininhas. Qual é o tempo de intervenção da creche com crianças? 40 horas. Então não tem nenhuma, não tem nada, como as pessoas dizem assim. 40 horas de intervenção é a mesma coisa. só que a orientação teórica aqui é diferente. Só isso, orientação técnica, só isso. É a única diferença. Tem brincadeira, tem AVD, você tem que tomar banho, você tem que escovar os dentes, você tem que comer, tem tudo isso no processo de intervenção. Não é numa mesa, sentado, fazendo um monte de atividade, entendeu? Chato e tal. Como já dizia o doutor Carlos Gadia, se tem uma hora com terapia, treina os pais, são nossos co-terapeutas, porém, da forma que o Luciano orientou. Exatamente, Elane, o Gadia é um grande médico, um cara muito interessante, estive com ele dia 27 agora, estarei de novo mês que vem, é um cara fantástico, e o que ele falou está certíssimo. Luciano, como me certificar de que profissional indicado pelo convênio é realmente certificado no método ABBA? Método ABBA não existe, tá? Na ciência, é da análise do comportamento aplicado à ABBA. Você tem que olhar o currículo látice dele, o currículo dele, para ver se ele tem a certificação, se ele tem uma boa supervisão, não tem dúvida não, vai lá e pede, não é assim não, o seu filho está sendo tratado, a gente não pode deixar de qualquer jeito não, você tem todo o direito, não tem, vem com essa de não dou o currículo não, se não dá, você procura outra, você processa, tem que dar o currículo, tem que dar a qualificação com certeza. A Simone, Teose, estudemos a Iris e ABBA, exatamente, estudo os dois, não tem problema nenhum. Emoções são comportamentos? Como assim? Eu nunca entendo isso. Sim, você não faz alguma coisa? Amar, eu vou colocar na forma de verbo, amar é o comportamento, é se apaixonar é o comportamento, ter medo é o comportamento, entendeu? Tudo aí, ter ódio é comportamento, tudo isso é comportamento, é fazer alguma coisa, tudo que um homem morto não faz é comportamento. Portanto, se é comportamento, depende de relações de reforço e de punição. Se, por exemplo, você se apaixonar, se ferrar, se apaixonou, se ferrou, se apaixonou, se ferrou, esse se ferrou, que pode ser uma série de coisas, pode punir o seu comportamento de se apaixonar e você virar uma pessoa insensível. Conhece pessoas assim? Com certeza sim. Se você se apaixona, dá tudo certo, fica tudo ótimo, maravilhoso, não, 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 isso pode reforçar o seu comportamento de se apaixonar e você é uma pessoa que se apaixona muito, entendeu? Então, são comportamentos que estão sob controle, aliás, que dependem das mesmas variáveis que qualquer outro comportamento, só que envolvem muito mais comportamentos respondentes, biológicos também. Por exemplo, quando você está apaixonado, você vê a pessoa, sua comportação bate mais forte, você fica enropecido, você pode suar, o que mais eu não posso falar. Vamos lá. Cristiana, eu entendo que emoções são respostas do nosso organismo relacionadas com as variáveis ambientais, sendo por isso o comportamento, exatamente, perfeito. Vou lá, morrendo de rir aqui com a ideia de correr a maratona, tipo eu, não é nós, né, Helena? Consegui fazer terapia aba por psicólogos que estão fazendo especialização, três meses de tratamento, será que é suficiente? Somente uma vez por semana, uma hora só, não, isso aí não é uma intervenção baseada em aba, não, tá? Intervenção baseada em aba, pelo menos 20, 25 horas. Se você está num convênio, você tem que exigir isso, diferente se você está num público, que é mais complicado, porque a gente não ganha na justiça, normalmente. Aí, o treinamento de paz acaba sendo uma possibilidade. Existe um curso para a paz gratuito? Eu não tenho condições de pagar. Não conheço, Ana Cláudia, infelizmente. Tem os livros aí, os PDF vão na internet. É visível a evolução das crianças quando os pais são treinados, supervisionados. A equipe precisa estar em sintonia para que a intervenção seja eficaz. Terapeutas, escola, parceria que dá certo. Exatamente. A Helene resumiu tudo aí, muito bem resumido. Faz uma live sobre agressividade. Paula, eu fiz semana passada, né? Sobre, ah, semana retrasada sobre agressividade, mas eu vou fazer mais. É um dos temas que eu mais acho importante. Aliás, eu vou apresentar sobre agressividade no seminário de autismo na vida adulta, que vai ser em São Paulo, dia 19 e 20 de outubro. Ou seja, daqui duas semanas. Vai ter várias pessoas legais lá, a gente sempre reclama que não tem nada para autismo na vida adulta, né? Então, esse evento é um evento impressionante. Então, acho que é uma oportunidade aí de o pessoal fazer, participar lá, tá? Seminário de autismo na vida adulta. Vai ser, vai ter o doutor Francisco Assunção, médico, vai ter uma galera que vai falar sobre medicação, vai ter uma galera, Caimelidia, falando sobre sobre residência assistida, enfim, vai ser coisas muito boas, tá? E, para completar aqui, deixa eu passar aqui para vocês, vai ter um curso no Rio da Natália e Brito, 26 e 27 de outubro, de adaptação de currículos e materiais. Muito, muito, muito legal. O curso dela, é incrível. Estou colocando aqui o link também, tá? Bom, é isso aí, pessoal, eu preciso ir que tenha a segunda live que é lá no grupo da POS, tá? Desculpa, porque eu não consegui fazer, responder a todos aqui. Só para responder a última pergunta da Bianca, para autistas leves de 18 anos, ideal seria 40 horas? Também não. isso aí é para crianças bem pequenininhas, que você vai fazer intervenção global, para a criança maior, um adolescente maior, a intervenção vai ser muito diferente, e aí o foco no treinamento de pais vai ser mais forte ainda, tá? pessoal, grande abraço para vocês, tchau a todos, eu tenho que entrar lá na outra POS, tá? Eu agradeço a vocês todos por estarem aqui presentes. E semana que vem tem mais, agora pode marcar na sua agendinha aí, toda terça-feira, de 8 às 8h40, tem a nossa live aqui para a gente falar sobre autismo, tá? Tchau, 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 tchau. Obrigado.